A juíza de instrução criminal mandou para trás o processo de acusação do Ministério Público contra Ivo Lucas no caso do acidente que matou Sara Carreira. Apesar dos lapsos de memória, Ivo Lucas deu várias informações às autoridades sobre o dia do acidente. Ivo Lucas não se recordava de todos os pormenores do acidente quando prestou declarações aos militares da GNR. Foi, por isso, um dos últimos a falar com as autoridades. Mesmo assim, o namorado de Sara Carreira deu várias informações, nomeadamente o que o casal tinha ido fazer ao Porto. Contou ainda que fizeram duas paragens durante a viagem, uma para almoçar e outra mais tarde para lanchar. Ivo Lucas também referiu aos militares que se lembra de ouvir Sara Carreira falar com o pai e com a amiga Bárbara ao telefone, mas que não prestou atenção à conversa. O cantor e ator afirmou que não ia com pressa, até porque não tinha horas para chegar a Lisboa. Garantiu ainda que não era a primeira vez que conduzia o carro da namorada. Atualmente tem apoio psicológico e faz fisioterapia devido aos ferimentos que sofreu. Aos militares garantiu que ainda hoje vive isolado, não tendo superado o trauma do acidente. Tudo o que teve a ver com os pormenores do fatídico acidente, Ivo Lucas garante não se recordar. Antes do embate, diz Ivo Lucas estar a conversar com Sara Carreira. Depois já só se recorda de estar fora da viatura, não conseguindo no entanto explicar porque estava de tronco nu quando foi abordado pelas autoridades. Ivo Lucas foi levado naquela noite para o hospital de Santarém, mas tendo em conta os ferimentos que apresentava, nomeadamente uma fratura no pulso, acabou por ser transferido para o hospital de Santa Maria, em Lisboa. Só depois de ter alta médica é que falou às autoridades, respondendo a várias perguntas. É um dos arguidos constituídos.